Olá meninas, hoje vim com mais um vídeo né, como eu falei no meu outro vídeo né, que eu ia estar fazendo os preparativos da festa da minha mãe, que é uma festa no tema anos 60, então hoje eu vim com o meu primeiro vídeo né, já tenho bastante coisas prontas e essa semana estarei postando alguns vídeos das coisas que eu já fiz. Primeiramente gente, eu vou estar ensinando vocês a estar fazendo um convite né, esse é o convite da festa, eu mesmo que fiz, para aquelas pessoas que querem economizar né, às vezes o dinheiro está pouco né, e você mesmo pode estar fazendo seu convite gastando bem pouco viu, esse foi o convite gente, que eu fiz, vou estar falando para vocês os tipos de folha que eu usei e dá para economizar bem no convite né, sendo um convite simples e bonito. Essa é a folha que eu utilizei para estar fazendo o convite, essa folha é a folha Colosset ou a cartolina dupla face estampada, você pode encontrar em qualquer papelaria, ela custa na faixa de dois reais. E uma cartolina dessa, uma folha dessa, dá para você estar fazendo uns 10 convites ou mais, dependendo do tamanho. Nesse tamanho aqui dá para estar fazendo uns 10 convites que eu fiz, esse tamanho aqui. Então vamos lá gente, essa folha Colosset ou Colosset dupla face estampada ou é a mesma cartolina estampada dupla face. Essa aqui foi a que eu imprimi né, a parte do convite né, você, aqui tá imprimido na folha, é, sulfite. Essa aqui eu fiz na folha sulfite, mas você pode estar usando para estar fazendo convite na folha, verger ou na folha canson, essas fica linda para convite gente, eu tenho feito, já fiz bastante convite, então essas duas folhas são recomendadas para convite, canson e a folha verger. Vou estar utilizando fita de ceitinho número 1, um lacinho, e aqui eu vou deixar o molde do vestidinho que eu recortei né, para estar fazendo os detalhes e vou estar utilizando também o extrato. Ó gente, eu fiz o meu convite né, você recorta o tamanho que você achar melhor né, então eu recortei nesse tamanho. Vou deixar as medidas na descrição o tamanho que eu recortei o meu convite. Na folha que eu fiz o tema aqui da festa né, eu salvei a imagem né, deles dançando aqui, coloquei aqui, e em uma folha dá para fazer uns três desse né, uma folha canson lá que você vai imprimir dá para fazer uns três. Então, muito simples, você centraliza, usa a colinha branca né, pouquinho mesmo. Convite é uma coisa que tem gente que gasta muito dinheiro fazendo convite, sendo que você mesmo pode estar fazendo em casa. Bonito. Ó, colou. Se você não tem impressora em casa, você está fazendo essa parte, você pode estar indo em uma lan house e pede para eles fazerem, já leva tudo marcadinho, o que você quer pôr, e eles fazem, imprimam para você e você faz o restante em casa gente. Nada que eu não possa estar fazendo se você não tem impressora. O vestidinho eu coloquei, eu recortei e pus ao contrário né, se eu estou usando preto agora eu vou usar o branco de bolinha né, que o tema usa muito, é, tudo de bolinha. Aí eu peguei essa caneta né, se eu goste de usar essa caneta aqui que ela é para retroprojetor, e fiz o contorno né, para ficar bonitinho o vestido. Colei o vestidinho no convite né. Ó, colei ele aqui. Dá um detalhe mais bonitinho. É, esse tema também gente usa muitas notas musicais, ó, também se você não que, por exemplo, é um convite para homem, você não quer colar o vestidinho, pode estar pondo uma nota musical, uma guitarra, tudo isso faz parte do tema né, anos 60. A fitinha vermelha, porque é uma das cores que, que eu estou usando, é o preto, o branco e o vermelho. Esse aqui a gente vai colar com a cola quente gente. A fita a gente passa cola quente. Ou se você tiver outro tipo de cola para artesanato também, pode estar passando. Todas as minhas festas, eu mesmo que faço os convites, eu nunca mando fazer e nem compro, eu que faço. Minha igreja também, eu sempre fiz as cartas de congresso, essas coisas que eu gosto de fazer. Tenho bastante modelos em mente, de carta. Carta de congresso e convite. Então, da minha mãe, eu preferia eu mesmo fazer. Ó, passou um pouquinho, se tira. Eu já tinha esses lacinhos prontos aqui em casa, né? Eu utilizei eles mesmo. Põe um lacinho aqui. Detalhezinho no vestido, na cintura. Pode estar utilizando também de outra cor, o estraz. E esse é o nosso convite, gente. Rápido de fazer, bem fácil e bem econômico, né? E bonito, né? É um convite simples, mas bonito, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Do meu convite, né? Não se esqueça de deixar o seu like, né? Pra mim. Se você gostou. E continue se inscrevendo no meu canal, gente. Esse tema tem bastante coisa pra eu estar mostrando pra vocês. Que a festa já é agora, dia 15. Só que eu já tenho bastante coisa pronta pra estar fazendo vídeo pra vocês, gente. Até o próximo vídeo. E um grande beijo para todos, gente. Tchau.